Bom dia! Vamos que vamos! Começando a semana daquele jeito. Back day! Passar tranquilo, né? Back day. No estilo tabalar. E pra já que ele ganha de 10kg de massa. Pre-trainer, batistano. Versão Dino. Babando tudo. Pudindo um banguela. Pudindo um banguela. Tá louco. Meus amigos, esse pré-treino e muito mais você encontra no site da Maxitano. Comprando qualquer coisa, você concorre a viajar com o nosso time pro Mister Olímpia. Diretamente pra Orlando. Vamos que vamos. É isso. Você também encontra na Lounge Fitness. Academia do nosso amigo. É isso. Enviamos toda São Paulo. É só chamar direct. O WhatsApp do link tá no perfil. É isso aí! Somente! covertura. É isso. Tudo bem! Não Zoom. Tchau, tchau. 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 Tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. 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 Isso. Tá vindo. 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 Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? A teoria levou no céu aí, ó. É um cavalo que vem do céu. Vamos lá. Vamos lá. Sete. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, adiós. Um, dois, sete. 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 Um, dois, sete, oi. Um, dois, sete. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mais um treininho concluído. Vamos que vamos. Backday aí para vocês. Como é que está essa cabecinha aqui? Cabeça está indo bem. Corpo está respondendo bem também. Família bem também. É isso. Estamos no caminho. Fogo neles. Fogo neles. Os fascistas. Vamos que vamos. Vamos. Tamo junto.